A gente já está aqui com o candidato do PT, a Prefeitura de Sorocaba, Paulinho do Transporte, que vai participar daqui a pouquinho com a gente da série de entrevistas do jornalismo da Cruzeiro FM. Candidato, mais uma vez, agradecer a sua presença aqui. Queria que o senhor falasse um pouquinho da expectativa e da importância desse debate, ou melhor, dessa entrevista hoje. Muito obrigado e quero dar um bom dia a todos vocês, aqui da equipe da emissora Cruzeiro do Sul e também todos aqueles que nos ouvem, nos assistem nesse momento. Dizer que a expectativa é ótima, quero convidá-los todos a participarem e ouvir nossas propostas. Vamos aqui fazer um debate previsto aqui para um bom tempo de debate relacionado às propostas que nós temos a colocar para a população nos ouvir nesse momento, para a Sorocaba, o que nós defendemos a Sorocaba melhor. Então daqui a pouquinho, às 8h30 da manhã, você acompanha nos 92,13 nosso aplicativo no site e também no YouTube da Cruzeiro FM, Cruzeiro FM no YouTube, youtube.com.br, Rádio Cruzeiro FM. Fique ligado.